O fim de semana foi de violência no futebol. Em Campinas, no interior paulista e em Belém, torcedores provocaram pancadarias que deixaram feridos. A confusão aconteceu horas depois do clássico em que o Remo venceu o Paissandu e confirmou o retorno à Série B do Brasileirão. Na correria, um homem é carregado. É possível ver que pelo menos duas pessoas estão caídas no chão. Para desespero de quem vê a cena. Mesmo sem reagir, um deles continua apanhando. A briga tomou conta da rua nesse conjunto da periferia de Belém. Dois rapazes feridos e desmaiados no chão. Uma pessoa debocha. Em outra gravação, já é possível ouvir a ação de policiais. A pancadaria teria demorado mais de 20 minutos. A confusão aconteceu a poucos metros de um quartel. A polícia militar informou que ainda precisou dispersar os envolvidos na briga, mas ninguém foi preso na hora. Três pessoas feridas foram levadas ao hospital por ambulâncias do SAMU. Segundo o APM, pelo menos até o final da ocorrência, não houve confirmação de mortos aqui no local. Horas depois da pancadaria, duas pessoas foram baleadas. Uma morreu, mas a polícia não informou se há relação com a briga. No dia seguinte, o que se via eram pedras e pedaços de paus usados nas agressões. Moradores da área estão com medo. De ver pessoas sendo massacradas no chão, já desacordadas. E não tinha como fazer nada. Ficamos impotentes, só esperando que acabasse. Em Campinas, no interior paulista, outra pancadaria. Desta vez, entre torcedores de Santos e São Paulo. Com pedaços de paus e rojões, cerca de 80 pessoas se enfrentaram numa das principais avenidas da cidade. Veja que esse homem está armado e atira contra os rivais. Segundo a polícia militar, que dispersou os torcedores, uma pessoa ficou ferida. Ninguém foi preso na confusão.